O ex-senador Ginho Argelo e o filho dele, Jorge Afonso Argelo Júnior, foram interrogados pela Justiça Federal em Curitiba em ação referente a supostas fraudes na Petrobras. A ação penal apura o pagamento de propina ao ex-senador Ginho Argelo para evitar a convocação de empreiteiros para depor na CPMI da Petrobras. O ex-senador está preso desde 12 de abril, quando foi deflagrada a operação chamada de Vitória de Pirro. Ele é acusado de ter recebido pelo menos 5 milhões em propina paga por empreiteiras. O ex-senador Ginho Argelo